Manaus pode ficar sem sepulturas em seis meses, é o que aponta o sindicato das funerárias aqui na capital. No ano passado o número de sepultamentos aumentou quase 4% em relação a 2013. E olha que este ano o crescimento pode chegar a até 7%. É o que ninguém deseja, mas conseguir uma vaga nos cemitérios da capital é uma tarefa bem complicada. O cemitério Nossa Senhora Aparecida já foi recavado mais de 5 vezes as quadras nos últimos 5 anos. Então quer dizer, se você tem uma sepultura no São Rambatí, foi sepultado alguém lá, você não foi lá e adquiriu a terra, não pagou as taxas, você saiba que vai ser recavado aquela sepultura e vai ser sepultado um outro. Por aqui ninguém quer passar informação sobre a falta de sepulturas. Os coveiros também são orientados para não falar sobre o assunto. Eu só falo se a administração consentiu que eu fale. Ah, entendi. Ele já ganha informação. Manaus tem hoje seis cemitérios públicos e um particular, o Parque Tarumã. Em média são feitos 30 enterros por dia na capital. No Nossa Senhora Aparecida, na Zona Oeste, a Secretaria de Limpeza Pública abriu as últimas quadras para sepultamentos. Apesar da Prefeitura ter construído mais duas novas quadras, no único cemitério público que ainda há vagas para sepultamento, que é o Nossa Senhora Aparecida aqui no Tarumã, não é o suficiente para atender a demanda. Nesse cemitério, que é o maior da cidade, são feitos 14 enterros por dia, uma média de 100 por semana. Nessas quadras restam apenas 8 mil vagas, o que seria suficiente para menos de um ano. Isso porque, segundo a Semusp, o número de sepultamentos pode aumentar em 2015 em até 7% em relação aos últimos dois anos. A Secretaria Municipal de Limpeza Pública reconhece que é preciso investir e ampliar estes locais. Nós temos que permanentemente ampliar a capacidade, estamos fazendo isso e é uma providência normal. Agora, claro, a cidade não pode ficar parada esperando, temos que modernizar o sistema, avançar. Estamos trabalhando para a implantação de outras modalidades, como a cremação, por exemplo, que já existe uma demanda grande. Ainda, segundo a Semusp, a Prefeitura está em busca de um terreno adequado para o crematório e, por enquanto, ainda não há projetos para a construção de novos cemitérios. Ser de tempo encoberto, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Você já deve ter visto na internet ribeirinhos empurrando casas para fugir da cheia. Os repórteres Franklin Moura e Marquilze Pereira foram investigar essa história e descobriram que em Itacoatiara o povo é tão criativo que vale tudo, até levar a casa junto na hora de se mudar. Vila do Engênio, em Itacoatiara, é um lugar desses da Amazônia cheio de belezas. Mas as margens do rio, comunidades inteiras foram castigadas pela cheia e alguns moradores decidiram ir embora. Eu vi colegas meus se mudando de várzea para a terra firme definitivamente. Quem deixa a comunidade não faz uma simples mudança. A grande diferença aqui é que quando uma pessoa decide se mudar, ela não leva só os móveis, as roupas e alguns objetos. A casa também vai junto. Seu Amarildo gastou 5 mil reais para trazer a casa da região malagada até a terra firme. O primeiro trajeto foi pelo rio, aproximadamente uns 3 quilômetros ou 4 de viagem pelo rio, pela distância. E depois da chegada no porto da vila, o trajeto foi pela estrada, pela principal, até a chegada aqui. A casa continua de pé e ele não se arrepende. Eu não queria deixar a casa lá porque lá tinha para quem eu vender a casa. Tinha muito preferente para a casa, mas pelo motivo de eu não querer me dispor da casa, eu preferi trazer a casa, gastando quase o valor da casa para chegar com ela aqui, que daria quase para mim construir outra aqui. Na vila, esse tipo de história é comum. Os moradores foram trazendo as casas, subindo em cima de toros de madeira, reboque de caminhão, carregadeira, em cima de caminhão e assim foi crescendo a vila. Essas fotos mostram a chegada dos primeiros moradores ainda na década de 90. As casas chegavam de balsa e depois um caminhão as puxava pela estrada. Muitos encararam a mudança. Só que com o seu João foi diferente. Ele não quis sair daqui. E para driblar a enchente, ele precisou levantar a casa. Ela está bem mais alta. A água soalha, a gente suspende para não ter prejuízo nas coisas. Mesmo as casas construídas para suportar as enchentes correm risco de desabar. Elas estão bem perto de barrancos, por isso eles mudam de lugar. Esse vídeo mostra a criatividade dos ribeirinhos. Trilhos de madeira são construídos para levar a casa até o terreno onde ela vai ficar. A gente foi feito o trilho por debaixo da casa, aí é cortado as esterras, já só para empurrar. Ela ficou totalmente solta. Toda a comunidade se reúne para empurrar. É preciso jeito e força. É algo bem comum por aqui. Mais de 20 foram puxadas. Essa foi uma das maiores. Os moradores empurram... E logo a mudança é concluída. A casa do vídeo é essa aí que está fechada. Os donos moram na capital e passam os fins de semana aqui. A região tem mais de 200 casas, mas a maioria é do povo ribeirinho, acostumado com a cheia do rio. Como a dona Alzira, que mandou suspender o galinheiro para proteger as aves. E fica difícil quando a larga, fica muito complicado. Para mim não é complicado porque a minha casa é bem pertinho, mas para quem vem de longe é complicado. O nome da vila, Engênio, não vem de engenharia e sim da história. A região foi um centro de beneficiamento de cana, mas com tantas ideias, Vila do Engênio é sim um reduto da criatividade ribeirinha. Incrível, né? Amanhã você vai ver um cenário bem diferente. Na comunidade do Catalão, em Iranduba, não tem puxador de casa não. Pelo contrário, todo mundo mora em flutuantes e os moradores estão totalmente adaptados à cheia do rio. Agora a gente se despede com imagens ao vivo, que são 18 horas e 43 minutos da Avenida de João Batista. Você vê que o trânsito está complicado, principalmente no sentido centro-bairro. No sentido bairro, o centro flui normalmente. E a gente se vê amanhã às 6h20 da noite. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho